oi bom dia hoje dia 3 de novembro projeto motorhome v8 estou aqui ajeitando aqui a caixa de água negra né que é o a fossa estou botando aqui ó fazendo esse suporte aqui fixar ele com esses dois parafusos só encostado ainda vou fixar ele ainda que é pra poder fazer esse essa caixa esse aqui na hora que eu quiser tirar eu só tirei esses dois parafusos e ele sai então tá aí para que eu possa ter por baixo vai ficar assim lá já tá o lugar onde eu vou botar o a chave de de abrir né e fechar na hora que quiser fiz um pouquinho mais baixo que para não ter perigo de de bater e ainda tem essa proteção de ferro aqui que é uma proteção que era do tanque mesmo vocês estão filmes que o tanque é de prática não prático bom aí tô aprontando ela para poder fixar essa área aí para isso para fixar melhor eu tive que tirar o para-choque dele né para choque não para lama né lameira traseira que ele tá aqui ó eu ainda vou revisar ele todinho que tá bom não tá quebrado não tá nada tá bom eu vou revisar ele e para eu pintar afastado é melhor e aqui antes de fechar já vou dar uma pintura aqui nessa área dos faróis vou comprar uma tinta já vou pintar essa área do a lanterna traseira pintar essa daqui com antiferruja eu tinha fazer tudo isso aqui mas tá bom tá na no pairo olha aí e depois fazer outro vídeo lá dentro e continuando e aqui onde tá a caixa só ponteada ainda mas ela vai ficar aqui ela tá mais baixo que o assoalho aqui onde vai ser o local do vinho ou vaso né isso aqui vai vai ser o suspiro esse aqui voltar para que era um tanque de combustível seja uma base de vazamento de gás de gases né do combustível mas é um tanque bom tanque de 80 litros 75 80 litros que é o tanque original da explore que eu tinha aqui para costar gasto essas madeira eu vou tirar tudo porque essa madeira só tá calçando para manter a distância para não ficar junto do para não ficar junto do do ferro para não ir machucando né então tá aí essa daqui é o tanque que eu vou vai ser a caixa de água negra pronto já tirei o suporte de andemão de tinta nele aquele suporte vai segurar o tanque aí ele vai pegar esses dois parafusos aqui vai ser seis parafusos que vai segurar ele se esses aqui esse o de lá mais aqueles dois mais e mais um que vai numa cinta aqui no meio nessa área daqui então é para poder ficar e aí se aguentava combustível vai aguentar outras coisas e aqui ó já o tanque eu vou passar uma esse material aqui para ser uma cola para poder onde vai pegar o ferro aqui ó onde vai pegar o ferro aqui e aqui em torno desse daqui eu vou botar esse emborrachado porque evita de tá rastando no ferro ó vou fazer isso para poder ficar mais tranquilo que no movimento sempre vai tá aí eu colei cola vou colocar cola de contato esse e esse e depois ainda vou botar essa peça que ela é daqui para proteger também ela daqui ó proteger aqui vai ficar bom aí eu vou apertar isso aqui que isso aqui tá afogado ainda eu vou apertar na hora que tiver no local somente uma chave por dentro e apertar é o mais fácil mas tá bom eu tirei o tanque aqui onde eu fiz esse suporte isso aqui eu fiz para poder receber aquele aquela caixa né fiz outro ali que eu tinha aqui ó ó e fiz esse aqui ó e fiz aquele que é o de trás não quer dizer vai ser um dois três quatro cinco e o outro vai ser esse aqui que é o parafuso onde vai pegar a cinta daqui para cá daqui para cá vai a cinta e esse aqui é o suporte do tanque mesmo que é aquela barra de ferro lá aquela chapa né então aqui já onde eu soldei eu passei essa tinta para não enferrujar tem que estar boa de proteção mas tá bom tá lá o suporte lá atrás e tá aqui todos aí daqui um pouco vou esperar secar e vou colocar ele para ver como que vai ficar ele pronto pronto tá aqui o tanque em pé bem grande dá mais um metro e vinte mais ou menos botei além desse buraco aqui onde vai ser a descarga do vaso esse aqui é suspiro e esse é suspiro para quem tá vendo ele aqui eu botei eu botei esse aqui botei um de meia polegada uma entrada que se eu for preciso dar um jato uma hora se der algum problema que não deu para mexer por esses aqui aí eu dou um jato de água aqui vou botar um ponto de água para lavar ou para fazer alguma coisa então tá aí e embaixo que é esse aqui aqui para quem não deu para ver direito é a área onde vai a a saída vou botar uma chave de passagem aqui de água que aqui é duas polegadas aí vai vazar para fora para poder fazer a limpeza e descarte aí botei essa borracha que é para poder segurar direitinho não tá furando se for necessário vou botar algumas do lado também e é isso aí e meio nubrado hoje estamos aí pronto tá pronta tá firme Bem firme Coloquei no lugar Tá aqui por baixo Certinha Certinha Aqui tá tudo ok Parafuso Só junto com o ônibus Tá aqui Certinha Agora Fazer a limpeza aqui Que tá meio bagunçado E projetar o que eu vou fazer Agora daqui pra frente Tchau